Música Uma palavra ao presidente da academia. Boa tarde, agradeço a presença de todos aqui para essa importante reunião. Eu quero mencionar aqui a presença dos reitores Roberto Lerre, da UFRJ, Ana Maria Dantas Soares, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Cine Luiz de Matos Melo, reitor da Universidade Federal Fluminense, Ui Garcia Barques, reitor da UERJ, Luiz César Passoni, reitor da UENF, Alex da Silva Cirqueira, reitor da UESO, Denise Nascimento, vice-reitora da UFRJ, estava aqui na lista, mas eu não ia vice-reitora também, Rosana Rodrigues, pró-reitora da UENF, e também o Roberto Nicolso, assessor da reitoria da UESO. Então, bem-vindos os reitores à Academia Brasileira de Ciências, é um prazer tê-los aqui. Agradeço também a presença dos membros da academia para essa reunião. Quero destacar também aqui a presença do nosso colega acadêmico Jorge Guimarães, presidente da Embrapi, e que fez um grande trabalho em prol da ciência do Brasil, em prol do país, como presidente da CAES, um trabalho reconhecido por todos nós. Então, nós vamos dar início à sessão. Eu tinha preparado uma apresentação de slides, mas vou resumir apenas três slides, porque nós estamos atrasados. Então, eu vou para lá só mostrar três slides para situar a questão que nos apreste. Então, o primeiro slide é esse, que mostra o aparecimento da proposta da ABC e do CRPQ, no sentido de criar o Ministério de Ciência e Tecnologia. Essa proposta foi feita no início da década de 1960, foi endossada depois por vários órgãos e começou lá. E até começou antes, agora apareceu nos jornais naquela época, mas começou antes. Ela foi defendida, claro, em posicionamento de Aneu Leite Lopes, o Maurício Rocha e Silva, que foi fundador da SBPC, também batalhou por esse Ministério de Ciência e Tecnologia. E ele finalmente foi conquistado em 1985, no governo Sarney, e foi finalmente instituído. E a ação do Ministério de Ciência e Tecnologia, e que depois virou também de inovação, confirmou a conjectura que se fazia naquela época, de que o Ministério de Ciência e Tecnologia iria alavancar a ciência e a tecnologia no Brasil. A proposta de administrar a ciência e tecnologia no Brasil era grande demais para uma instituição como o CNPq, pensava-se num ministério que tivesse uma transversalidade com vários outros ministérios nessa área de ciência e tecnologia, que ajudasse a coordenar essa área em todo o país. E, de fato, o resultado disso foi o aparecimento de Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia em todos os estados da federação, fundações de amparo à pesquisa em todos os estados da federação, parece que só algum agora que está com um probleminha. Então, se mostrou muito eficaz essa proposta. Eu diria, assim, em termos de matemáticos, estou vendo aqui dois matemáticos, já copado com o Maurício aqui, em termos de matemáticos, foi uma conjectura demonstrada. A conjectura foi demonstrada. Ah, está lá o Marcelo, olha aí, o Marcelo também. Conjectura demonstrada. Então, costumo dizer que temos agora uma outra conjectura, que é a da junção dos ministérios de ciência e tecnologia e de comunicação. Eu diria que, em relação a essa conjectura, resta demonstrada. A outra está demonstrada. Eu prefiro ficar com a já demonstrada, do que tentar essa outra, cuja demonstração não é muito clara. Há, claro, vários argumentos em relação a essa fusão. Um dos argumentos é que ela pode aumentar, de fato, o poder de barganha da ciência e tecnologia, formar um ministério mais forte. Outra também tem a ver com a transversalidade entre ciência e tecnologia e comunicação. Bom, com relação a aumentar o poder de barganha do ministério, de novo, resta ver. Temos que ver se isso funciona. Eu acho que tem uns probleminhas que vêm do fato de que as duas áreas têm um ethos e uma praxis muito diferentes. A área de comunicação envolve concessões de rádio e televisão, envolve a empresa de correios e telégrafos. Tivemos probleminhas também um tempo atrás. Enfim, envolve uma prática necessária, política, de negociação de concessões de rádio e televisão. Ministério de Ciência e Tecnologia, eu já disse isso algumas vezes para o ministro, ele daqui a pouco vai ficar entediado, porque eu fico repetindo isso em várias ocasiões. O Ministério de Ciência e Tecnologia purifica os políticos que passam por lá, porque eles têm contato com cientistas, pesquisadores, com empresários que constituem a nada do empresariado nacional, aqueles dedicados à atividade de inovação. Ele tem contato com projetos e propostas que são avaliados por comissões técnicas, que são aprovados por comissões técnicas. Ele tem contato também com uma agenda extremamente positiva para o país, suprapartidária. É uma agenda que faz bem para todos. Ninguém contesta que Ciência e Tecnologia é importante para o Brasil. Na teoria, ninguém contesta. Na prática, a história é diferente. Então, temos problemas em relação a essa proposta, e esses problemas são acompanhados por uma outra questão que aconteceu nos últimos três, quatro anos, e que tem a ver com cortes no orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esse quadro mostra o orçamento para o MCTI, do MCTI em 2015, e o que temos agora para o exercício de 2016. Vocês notam essa redução do orçamento? Notem que no exercício de 2016 tem uma terceira linha que me faz soar frio. Não sei se tem o mesmo efeito sobre vocês. Conte o enjeitamento, está vazio, porque não houve ainda. Não houve ainda. Não, mas ele frequentemente ocorre. O que nós vemos lá, e eu mostrei isso ontem em uma audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia no Ministério, é que nós temos cortes importantes no orçamento que foram feitos pelo Legislativo. Então, ontem eu falei na Câmara dos Deputados, na MIS, que o Congresso tem uma responsabilidade muito grande na restauração do orçamento de Ciência e Tecnologia no país. Porque eles fizeram aqueles cortes. Então, eu acho que a resposta que tivemos ontem foi positiva, lá no Congresso Nacional. Vários deputados começaram a falar da necessidade de um movimento suprapartidário para restaurar o orçamento de Ciência e Tecnologia, o que é muito urgente. E se nós olharmos as áreas que foram afetadas pelos cortes, vocês veem aí, da primeira linha, pesquisa, desenvolvimento e inovação nas unidades de pesquisa. Pesquisa e desenvolvimento nas organizações sociais. O Sirius, que é o novo anel lá do CINPRO, em Campinas. Bolsas do CNPq, que preparam o futuro do país. Você corta bolsas, corta o futuro do país. Radiofármacos, que é que nem o reator multipropósito, não saiu do papel. Ele está parado, é importantíssimo até para a saúde aqui no Brasil. INB, com problemas de corte, no CLEP, FNDCT, então nem se fala. Teve cortes profundos, que, de fato, eles aprofundaram cortes que ocorreram nos últimos anos. Eu queria mostrar só um gráfico para vocês, que é esse aqui, que mostra a arrecadação para os fundos setoriais, e esse período que vai de 1999 até 2012. Vocês veem uma arrecadação crescente. No entanto, quando vocês veem a aplicação desses recursos, em amarelo, vocês têm um total de projetos apoiados. Você vê essa queda vertiginosa a partir de 2010. Em azul, é um valor contratado. Cai também. E em verde, o valor médio. O valor médio sobe, por uma razão muito simples. Diminuiu o número de projetos. Então, claro, o valor médio de cada projeto acaba podendo subir. Então, esses são problemas sérios que nós temos com a ciência brasileira e aos quais se acopla agora esse problema administrativo recente de fusão dos ministérios. Que eu considero uma atitude, uma penada burocrática, digamos, irrefletida. Pode ser que ele tenha sido inspirado pela composição da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, do Senado. Que é uma comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Então, eu fui ver o que é que acontece nessa comissão. Então, no ano passado, o presidente dessa comissão foi um radialista de Minas Gerais. Tudo bem. Se você olhar o despenho de tempo nessa comissão, de longe, a maior parte do tempo é empregada em discussões, de sessões com sessões de rádio e televisão. Então, eu acho justificada a preocupação da comunidade científica em relação a essa fusão. O ministro nos tem dado garantias, e espero que seja renovada aqui, ministro, e importante, no sentido de conseguir recursos para essa área, de lutar pela restauração do orçamento, e de lutar por uma meta que já em 2010 foi apontada, de termos 2% do PIB aplicados em pesquisas dos movimentos. Agora, tudo bem, mas os ministros mudam e a instituição fica. Então, nós estamos preocupados com essa estranha repartição, essa estranha junção dos ministérios, que pode levar coisas estranhas no futuro, se não no presente. Então, essas são as questões que eu queria colocar, queria provocá-lo com essas questões, o ministro agora vai falar e depois nós vamos abrir para questões de vocês. Eu queria que nessas questões fosse dada uma prioridade para reitores e membros da academia, está certo? Em particular, eu acho importante que os reitores que são minoria, aqui nesse público, possam se manifestar, está bom? Eu vou convidar o Prata e o Jair, só para fazer uma rápida saudação. Muito obrigado, ministro, quero saudar a todos da mesa, quero desejar uma boa tarde a todos os meus colegas, acadêmicos, a todos os reitores, membros da comunidade. Aqui eu estou entre amigos, ministro. Essa grande parte é a minha turma e quero dividir com todos essa responsabilidade que assumi no ministério a convite do ministro Kassab, de poder seguir desenvolvendo e trabalhando em prol do desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, assumi terça-feira a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, recém foi me dada a sessão pela Universidade Federal de Santa Catarina, a minha nomeação deve sair na semana que vem, e a nossa preocupação é poder seguir avançando nesse grande desafio que nós temos, que é levar a nossa ciência de grande qualidade cada vez mais também para o setor industrial, para as empresas, para que esse benefício tecnológico, que nós já verificamos e usufruímos em algumas áreas onde o Brasil consegue ser competitivo tecnologicamente, e o objetivo, então, é para que nós possamos ampliar esse benefício da ciência em prol do desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento social. Estou à disposição de todos e espero seguir contando também com a confiança e a colaboração de todos. Muito obrigado. Boa tarde. Certamente vocês não vieram aqui para me ouvir falar, porque já me ouviram várias vezes falando aqui, mas em nome do querido Jacob, do Ivo, do Anderlan, que está ali, eu cumprimento todos os colegas. Veja, eu cheguei no Ministério de Ciência e Tecnologia há 14 meses, convido, então, o ministro Alvo, e conheço como o quarto-ministro. Mas é um quarto-ministro diferenciado, não é? Esse ministro, ele me convidou para continuar no Ministério antes de ser ministro, antes de chegar no Ministério, e com um convite bastante honroso, e com uma agenda discutida, em que o ministro, praticamente, ele abraçou todas as ações que estavam em andamento naquele momento no Ministério, todas as ações relevantes. Ao tomar conhecimento disso, ele abraçou, e em um segundo movimento, com o secretário-exercitivo também, doutor Elton Zacarias, da mesma maneira. Programas como os institutos nacionais, os INCTs foram reconhecidos com alta relevância, que são o projeto do BID, por exemplo, o ministro chegou já a fazer uma reunião junto com a representação do BID no Brasil, para tomar conhecimento e determinar a continuidade das discussões do mesmo modo. Então, a gente falta dar uma ideia que não há solução de continuidade de nenhum dos programas que estávamos fazendo, e, ao mesmo tempo, já se está discutindo novos programas dentro da recomposição do Ministério. E novos programas que, até hoje, pela manhã, a janela de tempo era 2017, 2018, com, inclusive, um programa que tivemos já uma reunião no Ministério, com reitores, e com alguns poucos reitores, que teve duas reuniões, se discutindo a possibilidade de um grande programa de apoio aos jovens doutores, pois tem mais de 40 mil professores contratados nas universidades e institutos federais, e como desenhar um programa nesse sentido. Então, se está trabalhando com a agenda que está mandando, estamos trabalhando com a nova agenda. E hoje, pela manhã, no CBPF, o Scherler colocou uma agenda nova, que é 2022, Ciência, Tecnologia e Inovação, no bicentenário da Independência, e que nós já vamos começar a abraçar. Então, como eu disse, em linhas bem gerais, é para dizer aos colegas que a agenda continua e novas agendas estão sendo construídas. E, certamente, o ministro e o Helton puderam dar vocês uma visão bem melhor, e é que vocês têm. Obrigado. Bom, mais uma vez, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com as senhoras, com os senhores. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Luiz, presidente da ABC. Eu sou alguns dias do ministério, mas já parece que estou trabalhando com o Luiz já há alguns meses. Tal é a determinação, o envolvimento, o idealismo dele e a vontade de representá-los. Quero cumprimentar aqui a vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso e a Ciência, a nossa SBPC, a Vandilã. Estivemos já na sede da Ciência de São Paulo conversando com a SBPC, com todas as associadas. Cumprimentar o Helton Zacarias, que é o secretário executivo do Ministério, que tem a enorme responsabilidade, tem tantas, de coordenar as questões orçamentárias, que, infelizmente, é um dos grandes problemas que passa o setor. Cumprimentar os nossos secretários, aqui o Jailson, aqui o Prata, publicamente agradecê-los por terem aceito o convite para que dispusessem o seu tempo, a sua experiência para a nossa gestão. Saudar aqui o ex-presidente da ADC, o Maurício Marcos Peixoto. Saudar aqui o Jacob Pález, além de ex-presidente, uma referência no Brasil, no mundo das ciências, e em seu nome cumprimentar todos os acadêmicos. Saudar o professor Pingueli Rosa, aqui presente, uma outra referência, respeitada por todos os brasileiros. Saudar o reitor Roberto Ler, reitor da Universidade Federal de Rio de Janeiro, em seu nome, cumprimentar todos os reitores aqui presentes. Saudar também o Brigadeiro Paulo Pertus, subsecretário das unidades de pesquisa aqui presente, muito bom, entregando a nossa equipe. Saudar o Hernan, presidente da SPC, saudar o nosso primeiro da FINEP, saudar, enfim, a todos vocês. E dizer que o Brasil vive um momento muito especial, muito difícil, em todos os setores, por diversas circunstâncias, e, nesse momento, um governo que é impedido, um governo que já tem quatro semanas, temos, num governo que tem quatro semanas, temos essa enorme responsabilidade de ser convidado para um novo ministério, mas aqui vale um parênteses, é um novo ministério onde o então MCTI, eu sempre frio de bem, porque é muito importante, ele não foi extinto. Nós temos uma aspiração na nação brasileira muito forte pela reforma administrativa, pela redução de custos, pela moralidade, e todas as bandeiras mais do que adequadas e cada vez mais presentes no nosso cotidiano. E um dos principais pilares da reforma administrativa é a redução do número de ministérios. Nem tanto pela redução de custos, o que diz respeito ao custeio da máquina, porque não é tão significativo, mas, principalmente, para que tenha uma sensível melhoria à qualidade da gestão, à eficiência na utilização de custos públicos. E nesse programa de redução do número de ministérios, que eu acredito que vai continuar, nós não paramos ainda, existe ainda um inconformismo de pessoas, de meios de comunicação, de 23 ministérios, ainda um número elevado, mas, de qualquer maneira, nós já reduzimos de 39 para 23. E, dentre esses 23 ministérios, o MCTI, ele se consolidou, ele ficou. É diferente, por exemplo, as pessoas citam bastante a questão da cultura, o maior ministério da cultura, e, por último, o maior ministério da cultura foi extinto. E hoje, uma secretaria com relação direta com a presidência. O que eu posso dizer a vocês é que o MCTI não apenas não foi extinto, mas até pela mobilização das entidades, de todos vocês, os envolvidos, nesse trabalho de uma comunidade que tanto faz pelo Brasil, mas essa própria mobilização num momento em que, legitimamente, mostra as suas preocupações em relação à perda na qualidade dos trabalhos produzidos, do foco da gestão, incorporando-se em outras áreas, a qualidade dessa mobilização, a seriedade dos posicionamentos, já me faz me posicionar com muita clareza e no mero sentimento de que, qualquer que seja a redução do número de ministérios no futuro, o MCTI, hoje o MCTI-C, vai continuar. Eu não acredito em hipótese alguma na sua extinção. O que o tempo vai mostrar, e por isso que eu tranquilamente aceito todas as manifestações preocupantes que acontecem hoje, de preocupação que acontecem hoje, o que o tempo vai mostrar se a incorporação de políticas públicas de comunicações é adequada ou não, se parte delas, como bem lembrou aqui o Luiz, de repente, Correios, é uma empresa, porque não está em outro lugar, é um caso de outorgas, eu entendo com a maior naturalidade, e eventualmente outras, hoje mesmo no debate de manhã, surgiu a sugestão aqui, o Prata já tinha dito no avião, de algumas organizações vinculadas ao Ministério da Indústria e Comércio, de pesquisa da agricultura, Embrapa, de repente, numa reforma administrativa, viram algumas outras, saíram outras, mas é muito saudável que o Brasil discuta a reforma administrativa, é muito saudável que haja a redução de ministérios e é muito saudável que eu vou ser pretencioso e falar que a nossa comunidade, eu já era um pouquinho que eu tenho o diploma universitário e me orgulho muito da educação que recebi dos meus pais, que me proporcionou ser engenheiro, economista, agora eu já falo o nosso com um pouco mais de boca cheia, porque afinal de contas eu confio muito na minha determinação e abracei a causa e eu sei que para mim é muito importante ao final dessa minha gestão que eu espero que seja, isso falando de uma maneira muito respeitosa porque a decisão é do Senado, mas o Senado em se manifestando pela continuidade desse governo, eu espero que seja dois anos e meio, em não se manifestando o Brasil terá outro rumo, mas eu espero efetivamente contribuir com essa nossa gestão, a nossa equipe, para que a gente possa atingir uma série de objetivos que vocês têm trabalhado tanto. Eu estava dizendo ao professor Jacó agora há pouco no almoço e ao Luiz que efetivamente eu entendo que a questão dos recursos é a questão mais importante. No Brasil, eu esqueci de saudar o prefeito Alexandre Cardoso aqui presente, obrigado pela presença, o prefeito Caxias que já foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. efetivamente nos últimos 60 anos e eu já conheço essa história apresentada pelo Luiz, pela Helena e tantos outros aí que estamos convivendo nas últimas semanas, muito se avançou em termos de organização da comunidade, em termos de conquistas do mundo das ciências. Nos últimos 30, o Ministério, mas, apesar de tudo, nos últimos anos por conta de circunstâncias da nossa economia internas e externas, a economia internacional não foi bem, a economia interna também não, nós tivemos uma sensível queda do volume de recursos públicos disponibilizados para as ciências. e agora cabe a nós, todos juntos, não é papel apenas do ministro, do Ministério, trabalhar para que possamos não apenas reverter, mas retomar a curva de crescimento desses investimentos. Eu acho que o meu papel, eu tenho plena consciência de qual será majoritariamente, além de ter uma enorme satisfação, alegria de poder estar aqui, conhecendo o que foi feito, aplaudindo o que foi feito e participando das projeções e do planejamento para o futuro, coordenar algumas ações pelo peso que a cadeira do ministro tem. E eu tenho certeza absoluta, plena convicção, de que uma das principais atribuições e responsabilidades minha será trabalhar para que a gente possa se aproximar ou atingir ou estabelecer um cronograma, quem sabe até numa lei, para que os recursos possam se aproximar daquele 2% do PIB colocado algum tempo atrás. Essa bandeira eu comprei, incorporei, tenham plena consciência. O principal parceiro meu e de vocês é o Elton Zacarias, que está aqui do meu lado direito, porque cabe a ele entender a questão orçamentária, se reunir com os representantes e o segundo escalão do Ministério da Fazenda, do Planejamento. Agora, nos últimos dias, o descontingenciamento do nosso Ministério percentualmente foi o mais significativo. Foi o mais significativo. Nós vamos ter como meta, e já foi colocado isso perante o Ministro da Fazenda e do Planejamento, que nós estamos com compromisso, estamos pressionando, nos mobilizando para tentar recuperar o projeto orçamentário que foi encaminhado para o planejamento no ano passado, que lá já teve o primeiro corte, o segundo corte, foi para o governo, foi para o Legislativo, depois lá teve os cortes e agora mais um. E nós vamos empenhar muito, porque quanto mais nós recuperarmos este ano, mais fácil será começarmos a construir a curva de retomada do crescimento já no orçamento para o ano que vem. Se nós tivermos nesse patamar aqui no final deste ano, o nosso orçamento de 2016, nós poderemos tranquilamente lutar por esse. Se tivermos nesse, nós vamos ter que lutar por esse. Então, vamos esforçar, e essa é a missão do ELDO, mas com todos vocês nos ajudando, de chegar a um número o mais expressivo possível ao final deste ano. Estamos motivados, o governo está sensibilizado, está convencido já de que nos últimos anos, por conta de diversas circunstâncias, a redução, eu diria que o termo é quase a palavra drástica, porque realmente foi muito significativa. Então, a lição de casa número um é ir atrás desses recursos que perdemos. Segundo lugar, estabelecer um plano diretor de ação para que a gente passe a ter compromissos, programas e projetos para o curto, o médio e longo prazo. Seja em relação à formação dos nossos recursos humanos, que tem tido uma evolução extraordinária nessas últimas décadas, com conhecimento dos jovens aqui nas nossas instituições ou lá fora através de convênios e agora a continuidade desse processo de formação, os aperfeiçoamentos mais do que necessários e um avanço e uma velocidade maior na conquista de conhecimento que possamos trazer de fora para as nossas instituições, para que a gente possa formar bons quadros que possam continuar trabalhando no nosso país. Hoje é um número muito grande de profissionais e recursos que foram para o exterior desse modelo de convênios especial através de bolsas e estudos na grande maioria do caso e que depois acabaram continuando as suas vidas em instituições fora do país. É legítimo para nós também é um motivo de muito orgulho porque são jovens brasileiros que em algum lugar do mundo contribuem com o que conquistaram no início da sua formação aqui no Brasil mas é muito importante que nós possamos intensificar a consolidação das instituições conveniadas internando o conhecimento absorvido lá fora. Quero dizer para vocês também que nós temos um compromisso e eu já levei pessoalmente ao presidente da República ele já assumiu esse compromisso da retomada e do reinício da operação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia esse Conselho ele em breve em poucas semanas irá já ter a sua primeira reunião no Palácio do Planalto o Elton com o Jair com o Prata e os demais secretários já estão começando a construir essa agenda com a Casa Civil até porque é o presidente da República que preside esse Conselho e nós esperamos nesse dia já ter a apresentação de alguns projetos algum planejamento para o próximo ano os outros anos e já ter da parte do presidente da República a condição de assumir alguns compromissos quem sabe até do ponto de vista orçamentário com muito cuidado com muita sensibilidade para que a gente possa ter todo o governo como parceiro e nos ver portanto dessa forma e com isso nós temos mais facilidade no atendimento dos nossos objetivos eu tenho certeza absoluta que pela qualidade das bandeiras dos projetos das pessoas e instituições envolvidas tendo todos nós um bom projeto de comunicação porque é fundamental a comunicação não é aquela que é parceira hoje dentro do nosso ministério que é o mundo das comunicações a comunicação no sentido da palavra mesmo com assessoria de imprensa e marketing e isso ele precisa ser muito bem estudado para que a gente possa levar eu acho que talvez tenha isso talvez tenha sido isso que fez falta no passado distante no passado recente para que possamos ser mais agressivos levando a toda a sociedade brasileira o que tem sido feito e o que poderá ser feito com um pouco mais de recursos porque o muito que nós queremos diante da dimensão do Brasil é pouco e isso nós precisamos vender precisamos mostrar porque é o melhor caminho que temos pela frente é uma convicção muito grande que eu tenho eu citaria alguns fatos que aconteceram já nas últimas semanas que teve na assessoria de imprensa um apoio muito importante que nos facilitou o caminho tivemos a questão dos vetos que vocês acompanharam o Congresso Nacional se esforçou muito para derrubar a Câmara dos Deputados derrubou e o Senado em relação a nossa lei e o Senado por três votos três né por três votos não derrubou imediatamente a nossa assessoria de imprensa do Ministério que o Flávio é o coordenador ela começou a se articular nós deramos todo o apoio dando a oportunidade para que alguns expoentes do Congresso Nacional que defendiam a derrubada dos vetos e do mundo da pesquisa pudessem explicar se posicionar e acabou a imprensa dando um espaço grande e nós com todo esse trabalho conseguimos sensibilizar o governo da importância de o mais rápido possível encontrar uma maneira de derrubar aqueles vetos e acabamos promovendo numa audiência pública no Senado um acordo entre o líder do governo que é o senador Aloysio Nunes e o líder um dos líderes da hoje oposição o senador Jorge Viana publicamente os dois com a participação minha do Ministério portanto fizemos um acordo de trazer para um determinado projeto emendas que recompunham aquele projeto eliminando aqueles vetos e um compromisso do presidente do Congresso de tramitação do projeto em regime de urgência ainda ontem na reunião da Câmara dos Deputados na reunião da Comissão de Ciência Tecnologia e Comunicação nós pudemos avançar mais no acordo os deputados assumiram o compromisso de votar esse projeto do Senado mas nós também assumimos o compromisso diante da preocupação dos deputados que mesmo assim iríamos enviar uma bígia provisória e o Elton já está construindo essa medida provisória com a Casa Civil já tem uma minuta da medida provisória e dessa maneira o que saísse antes era o melhor para nós porque a medida provisória tem ainda que passar pela equipe econômica essas questões que são mais do que rotineiras e compreensíveis mas foi um trabalho já de fôlego de somatória de esforços que nos permitiu ter uma vitória expressiva como foi também o descontingenciamento acima da média em relação a todos os outros ministérios portanto Luiz eu venho aqui hoje primeiro pedir apoio pedir apoio no sentido da participação segundo oferecer a nossa disposição de trabalhar muito de trabalhar com muita humildade de aperfeiçoar os projetos dos caminhos de colher subsídios para o futuro essa instituição ela é referência no mundo da ciência não no Brasil no mundo e não há ministro não há projeto político vinculado ao mundo da ciência da pesquisa que da inovação que não tenha que não tenham aqui a sua principal referência ou uma das suas principais referências essa é a razão da minha visita a visita não apenas protocolar mas como brasileiro que tem muito orgulho da nossa academia e que agora tem muita alegria de poder compartilhar com vocês conhecimento poder aprender poder ser liderado por vocês poder encampar as bandeiras de vocês e com isso ter a oportunidade de construir junto uma parte num caminho que de vocês vem já há muitas décadas e terá muitas décadas pela frente e eu vou lá construir a minha pequena participação modesta com muita humildade mas com muita vontade de acertar essa é a razão por dentro da minha visita e eu fico aqui à disposição Luiz para qualquer esclarecimento qualquer manifestação que qualquer um de vocês queiram fazer nesse momento muito obrigado eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui com a acolhida muito carinhosa e tenho da minha parte a certeza que terá como reciprocidade muito trabalho muita determinação muita verdade e vou emprestar toda a experiência que eu colhi ao longo da minha vida na carreira pública como vereador na cidade de São Paulo deputado estadual deputado federal em duas oportunidades vice-prefeito prefeito recentemente ainda ministro eu vou procurar emprestar toda essa experiência que eu colhi para que possamos aplicá-la aí na minha gestão junto com a minha equipe e com isso a gente possa ter o melhor resultado possível ao longo do nosso trabalho muito obrigado obrigado ministro torcemos para que seja bem sucedido e realmente a situação de recursos está drástica e também acho uma excelente ideia aproveitar a reforma administrativa para fazer um rearranjo processores de rádio e televisão podem ficar em uma agência não precisam ser parte de ministério uma agência reguladora correios e teléxicos podem ir para indústria de comércio então a Anatel é uma agência reguladora também não precisa ficar com o ministério e assim sabe nome comunicações pode tirar depois tira tira no final deixa para o último último lugar tira muito bem mas obrigado para as suas observações eu queria primeiro passar o microfone para a Vanderlanda Silva que está aqui como vice-presidente da SPPC a Helena Arada continua viajando não sei como é que ela consegue é uma mobilidade impressionante ela no momento está no Ceará ontem ela estava em Brasília então amanhã não sei onde é que vai estar né pois é então é impressionante então Vanderlanda por favor eu peço em virtude de exigibilidade do tempo o ministro tem um compromisso com a Marinha vai visitar um navio de pesquisas ali é uma atividade lógica o navio de pesquisas está parado por falta de combustível isso é coisa do Brasil ele tem 28 equipamentos de altíssima precisão equipamentos moderníssimos está parado outra coisa que está parado é o instituto esse instituto foi criado organização social uns dois, três anos atrás de pesquisas oceânicas e hídricas está certo é importantíssimo para o Brasil porque ele explora o objetivo dele é explorar uma organização social que vai explorar a Amazônia Azul o mar territorial brasileiro são 4,5 milhões de quilômetros quadrados é outro Brasil é outro Brasil com uma riqueza imensa nós estamos deixando para lá aqui só se fala de petróleo mas tem mineral raro tem uma flora importantíssima para medicamentos então é ótimo se você pudesse na vida de pesquisa e vamos ver se ele anda e também anda esse instituto de pesquisas oceânicas hídricas que depende de recursos e também de umas questões burocráticas a serem resolvidas então Vandernand por favor uma boa tarde a todos desculpa estou um pouco embora aqui em nome da sociedade brasileira do progresso da ciência nós tivemos essa reunião em São Paulo eu acho que repetir aqui o tudo que foi discutido lá pelo ministro e eu gostaria de nesse momento estaria muito feliz eu acho que a SBQ a SBQ não a SBPC estaria muito feliz aqui nesta sala neste momento comemorando 100 anos desta academia com o ministro colocando para toda a sociedade científica deste país que o ministério de ciência e tecnologia a partir deste momento seria um ministério muito mais robusto do que os anteriores e que ele é a válvula propulsora de um país em desenvolvimento que quer competir neste mundo global principalmente neste momento que nós nos apresentamos então nós estaríamos muito mais felizes e não é o caso eu gosto da fala do ministro ele se propõe a colocar uma série de questões que nós estamos ansiosos que eles aconteçam mas nós precisamos que realmente de fato porque ontem antes de vir para cá eu olhei muitas informações muitas comunicações que tiveram ao longo deste tempo e todas elas sempre falam a junção dos ministérios com a resposta à crise política e econômica onde nós temos que diminuir ministérios e quando nós vamos olhar os ministérios que foram incorporados aqueles ministérios eles representam muito pouco no total dos ministérios o ministério da ciência e tecnologia que de 7 milhões foi quando a gente mostrou e temos sérios problemas nós ainda precisamos estar convencidos de que você diminuir o ministério juntar significa que ele vai ficar mais forte mesmo que o ministério das comunicações tenha um bilhão comparado com o orçamento do ministério de ciência e tecnologia então isso precisa ficar provado e logicamente não preciso repetir aqui para os meus amigos foi tão bem colocado aqui nós temos a Amazônia azul nós temos a Amazônia verde uma fonte inesgotável de produtos de alto valor agregado e nossa economia está despencando enquanto a economia despenca a ciência também porque nós não fazemos tecnologia e nós começamos a importar muito mais tecnologia e nós estamos virando um país de serviços eu acho que isso que tem que ser colocado não vou repetir mais foi longo nós temos tempo e é isso que nós estamos colocando nós estamos aqui firmes queremos por mais que o ministério esteja se mostrando estar ao nosso lado nós precisamos estar realmente convencidos porque como o país é uma história não tem uma política de governo de estado então nós temos esses altos e baixos ao longo de toda a minha formação eu sempre vi muitas crises e essa não tem precedentes o ministério foi gentil mas naquela que ainda não era gente então é isso esperamos botar realmente esse ministério junto com o nosso querido amigo Jailson do Mário nós conseguimos realmente ser aquilo que o Brasil precisa um ministério forte para que a ciência transforme em tecnologia que nós queremos exportar tecnologia e não só commodities e aí nós equilibrarmos a nossa balança econômica para que nós possamos ser mais fortes e uma nação mais soberana Obrigado Aplausos Boa tarde Boa tarde a todas e todos uma saudação ao nosso presidente da academia Luiz David Dorte agradecemos muitíssimo a oportunidade de estar aqui em nome das nossas universidades saudação também ao ministro a todos que estão aqui me compondo a sua equipe a Vanderlan pela SPPC os membros da academia que estão aqui presentes os ex-presidentes que tanto nos orgulham destacar que tanto a Indifes nossa associação dos dirigentes das instituições de ensino superior como também o meu conselho universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro vem manifestando preocupações em relação ao futuro de uma área estratégica no estado que é justamente a área da ciência e tecnologia estamos num contexto de difícil crise institucional nesse sentido eu gostaria de saudar o ministro Cassado por ter mantido uma equipe que tem o reconhecimento da comunidade científica isso é fundamental para a continuidade dos processos e também por sua abertura ao diálogo num momento tão difícil que a vida política do país mas destacar que na nossa perspectiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro este ministério tem uma particularidade entre os demais ministérios entre os demais ministérios ele foi construído e forjado num processo muito laborioso de construções pela SPPC pela academia pela sociedade científica pelas universidades que aos poucos foi conformando um campo de relações sociais no âmbito do estado em torno da ciência da tecnologia então não foi um ministério criado artificialmente foi criado em 85 após o interreglo da ditadura que o meu conselho universitário da Federal do Rio de Janeiro votou a favor da criação do ministério em 1966 é um ministério que goza de altíssima legitimidade e tem sido um fator decisivo da manutenção das políticas em momentos de crises econômicas não houve desarticulação da área de ciência e tecnologia e do grande parque que temos no ministério da ciência são instituições muito complexas que estão no âmbito desse ministério dos institutos temos duas nervuras centrais desse ministério que trata da infraestrutura geral de pesquisa que é a FINEP toda a política de fomento do CNPq que vem mantendo uma estabilidade em termos de diretrizes que tem programas que gozam de altíssima legitimidade e por tudo isto nós das universidades públicas temos uma forte convicção de que a manutenção do ministério é estratégica especialmente no momento de crise e de crise institucional preocupa-nos muitíssimo ministro que políticas estruturantes na área de ciência e tecnologia estejam vivendo hoje uma crise enorme em amplitude da queda orçamentária a infraestrutura de pesquisa das universidades encontra-se exaurida nós tivemos oportunidade de conversar com o senhor na terça-feira em Brasília com a EDIFES não se trata apenas do caso da UFRJ a exaustão da infraestrutura geral das instalações ela é óbvia e preocupa-nos muitíssimo ministro o fato de que cenários para as políticas que vinculam ciência e tecnologia inovação pesquisa e desenvolvimento e as universidades nós temos elos frágeis desse processo particularmente um elo frágil da possibilidade de uma queda abrupta dos recursos para as universidades em especial a equipe da votação da desvinculação de receitas da União da Ordem de 30% que é obviamente um montante que estabeleza os recursos para a educação superior assim como da desvinculação de receitas no sentido amplo de uma mudança condicional Então me parece que estamos num momento importantíssimo da manutenção estratégica do campo da ciência e tecnologia como uma condensação de relações históricas e práticas que hoje goza de altíssima legitimidade junto à comunidade científica que nós podemos dizer seguramente junto à sociedade brasileira A preocupação fundamental ministro é justamente que podermos manter uma reflexão e diálogos em torno das políticas gerais da ciência e tecnologia no âmbito do Estado Esse é o ponto nodal Nós não podemos num momento de tanta fragilidade institucional estarmos com interrogantes sobre o futuro da área e das políticas há possibilidade conforme o senhor disse na reunião da SPPC em São Paulo de daqui a 30 dias haver uma nova avaliação da situação eu creio que essa mensagem que a comunidade está enviando pelo diálogo que o senhor tem estabelecido com o campo da ciência e tecnologia sabemos que o senhor certamente incorporou essas preocupações o senhor está ciente dessas preocupações da legitimidade dessas preocupações e em especial e hoje novamente só fez referência sobre isso da possibilidade de termos desmembramentos em suma que daqui para diante em termos das políticas nós possamos ter essa prática que o senhor está estabelecendo de um diálogo permanente para que possamos avaliar conjuntamente enfim o que seria hoje melhor para o país em termos da organização da ciência da tecnologia da inovação e sobretudo desse precioso patrimônio público que é onde nós realizamos efetivamente o cotidiano da pesquisa tanto pesquisa básica como pesquisa aplicada que são as universidades notadamente as universidades públicas então essa é a preocupação da GIFS temos muitas expectativas de podermos enfim fazer as reflexões estratégicas sobre o futuro da organização inclusive da infraestrutura da pesquisa e possamos seguir refletindo e dialogando em torno do futuro da área no âmbito do estado é melhor se está transmitindo é mas é que está transmitindo também pela internet eu devia avisar antes que a sessão está sendo transmitida pela internet para as pessoas se comportarem bem meu nome é Roberto Leite sou professor da UFMJ e tenho uma pergunta muito objetiva que não é tanto não envolve tanto as preocupações orgânicas que estão sendo manifestadas que é o seguinte de que modo se coadunam os propósitos de incremento dos orçamentos e dos recursos para a ciência e tecnologia com a iminente proposta de emenda constitucional que está sendo encaminhada pela área econômica que estabelece um teto e que na prática segundo eu pude entender congela todos os todos os orçamentos de todos os ministérios de que modo o senhor vê isso em relação a manifestação do reitor eu agradeço a contribuição e todas as suas observações são levadas estão sendo levadas em muita consideração e agregam muito para que a gente possa construir o projeto de um novo ministério mais do que isso de um novo momento de fortalecimento da ciência e da tecnologia em relação às suas observações senhor Roberto o que nós falamos aqui é em termos de prioridade ao longo dos últimos anos a ciência e a tecnologia ela teve uma diminuição do percentual da sua prioridade da questão orçamentária todos nós queremos e acreditamos que o Brasil vai retomar o seu crescimento e aqui nós falamos em percentuais em priorizações em mobilização e é evidente que no momento em que a economia vai mal todos perdem mas o que aconteceu nos últimos anos é que quem mais perdeu foi a ciência e tecnologia de uma maneira uma diferença muito grande então o nosso desafio é primeiro recompor reconstruir a posição da ciência e tecnologia no patamar que ela tinha no primeiro momento no momento anterior e depois construir o seu avanço minha disposição meu propósito é juntos que a gente possa construir esse avanço de participação na questão orçamentária na divisão do bolo com percentual maior com certeza isso vai ser traduzido em termos brutos e mais recursos com certeza Obrigado bom então o reitor da UEMF não é isso? Isso César Passoni Boa tarde a todos agradecer o convite por estar aqui e agradecer as palavras do presidente da ABC Luiz Davidovich eu acho que conseguiu resumir de maneira muito clara e objetiva as principais preocupações da comunidade acadêmica com relação a fusão dos ministérios de ciência e tecnologia com a comunicação nesse sentido também foi muito bom ouvir do ministro compromisso com os 2% do PIB para a ciência e tecnologia e ouvir do colega Jailson também que haverá solução de continuidade nos programas nos projetos do ministério da ciência e tecnologia nesse sentido ainda eu acho que faltou um pouco acessar um pouco melhor a questão de um eventual conflito de interesses entre o modo de atuação do ministério de ciência e tecnologia e do ministério da comunicação como o ministro pretende compatibilizar essas duas funções e eu acrescentaria também o peso relativo que essas funções teriam no novo ministério o tempo de agenda dedicado a uma questão e a outra que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso aproveitando a oportunidade eu sou reitor de uma universidade estadual as universidades estaduais tem uma importância bastante grande no sistema brasileiro de ciência e tecnologia e estamos vivendo um momento bastante complicado principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro a queda de orçamento que o Lerra aponta já aconteceu para as universidades estaduais nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro completamente estrangulados correndo o próprio risco de existência nesse sentido eu gostaria de ouvir do ministro alguma perspectiva de atuação federal com relação às universidades estaduais como o senhor pensa essa questão quais são as possibilidades e finalmente para não ficar só no elogio gostaria de perguntar considerando um governo interino se não seria mais adequado e um pouco mais devagar quando nesse momento de transição eu vou pegar mais duas perguntas está bom é? está bom isso, isso então Antônio Carlos alô bom, são algumas questões que o reitor colocou a questão da incompatibilidade eu sinceramente até o presente momento eu não vi nenhuma em termos gerenciais relação à agenda do ministro tem sido nessas quatro semanas 80% da agenda dedicada à ciência e tecnologia o que é mais do que razoável e o peso do ministério hoje é um peso maior em relação a questão do orçamento o Rio de Janeiro vive um momento muito difícil todo o Brasil é solidário o governo federal também e vai ser necessário encontrar uma solução não apenas para a questão universitária mas para todas as questões do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro hoje e alguns outros estados também passam por momentos muito difíceis e a solução é muito maior que a solução é específica para o mundo universitário mas com certeza haverá um caminho e por fim quanto a questão da ser um governo interino e é verdade eu pelo menos tenho tido cuidado de não não me antecipar em nenhuma ação tenho a felicidade de poder contar com uma equipe que caso o Senado entenda que esse governo será permanente vai continuar os secretários que estão aqui dois secretários eles vão continuar estarão à frente então o Jailson já estava há quase dois anos e caso o Senado entenda que esse governo não será mais interino e continuará vai ficar enquanto quiser portanto possivelmente mais dois anos e meio e o Prata também é que dispensa apresentações que já foi secretário já foi secretário executivo tem uma dimensão que poucos têm na vida pública na sua área aqui no nosso país então eu estou muito tranquilo em relação ao futuro do Ministério e os aperfeiçoamentos em relação à visão no momento que estiver na administrativa o que fica o que sai eu estou muito atento porque no momento que sai eu quero contribuir com o que eu estou aprendendo e vou aprender nas discussões com vocês muita coisa muitas das suas preocupações não se confirmam muitas não é natural é assim mesmo por isso que o debate é muito saudável e a mobilização de vocês muito importante Obrigado Antônio Carlos Santos Carvalho professor do FRJ eu não vou voltar no ponto da fusão porque eu acho que isso já está bastante debatido mas queria começar parabenizando o ministro pela escolha do Prata e pela manutenção não só do Janilson como do Vanderlei de Souza e do Hernando Jairobich nas presidências da FNEP e do CNPq eu acho que isso demonstra de forma clara não só que o ministério pretende trabalhar junto com a academia já que os quatro minoridades são membros desta academia mas demonstra também a disposição da academia de trabalhar e apoiar o novo ministério o que eu queria colocar ministro é que novamente a grande preocupação foi expressa já aqui tanto pelo Luiz como pelo senhor e pelos colegas como Roberto e que causa uma certa dificuldade de entender quando em 2014 os fundos setoriais tinham um débito de restos a pagar e Jair Wilson pode me corrigir se eu tiver errado mas pelo menos essa era a informação que o NCTI nos dava de 2 bilhões de reais e na realidade os fundos setoriais tem em caixa já que isso não é dinheiro que vai para o tesouro e talvez seja uma sugestão para o secretário mais de uma dezena de bilhões de reais que o governo não pode se apropriar e que contingência então eu queria saber do ministro quais são as possibilidades de efetivamente já que esse dinheiro não pode ser utilizado pelo tesouro de se conseguir com um movimento político para o qual eu tenho certeza que tanto a academia quanto a SBPC quanto os reitores enfim toda a sociedade brasileira poderia contribuir para que a gente consiga desbloquear esse dinheiro que tornaria inclusive desnecessário o empréstimo com o BID Alô depois eu vou passar a palavra para o Elton e para o Jair rapidamente eles podem falar sobre a atual situação dos recursos restos a pagar e fazer essa avaliação que você aqui pediu mas quero dizer que os fundos do seu contingência métrico eles são de caráter geral por todo o governo federal que contribui com superávit primário e isso tem acontecido ao longo das últimas duas décadas e salvo raras exceções todos eles vivendo essa dificuldade quero dizer que hoje no debate que tivemos surgiu em determinado a parte a lembrança de que hoje é um ministério só tem os fundos do então Ministério das Comunicações como tem os fundos do nosso Ministério então MCTI para que vocês vejam como eu estou sempre refletindo porque eu já assumi um compromisso com a SBPC assumo aqui com vocês assumi ontem na Câmara assumi no Senado que quando nós propusemos para o governo o aperfeiçoamento da medida provisória são dois momentos primeiro o aperfeiçoamento da medida provisória e depois a reforma administrativa nós vamos pedir para vocês que reflitam e debatam porque se de repente nós tivermos a oportunidade de compartilhar todos os fundos ciência tecnologia e comunicações sem ninguém perder nada nós vamos trazer o peso político das comunicações para compartilhar conosco os recursos são deles bem os nossos estão aqui uma divisão onde ninguém perde nada mas você tem a sinergia o peso político adicional para trabalhar com sua liberação até porque a ciência e a tecnologia ela precisa de recurso público mais do que qualquer outro setor além da saúde e educação evidentemente então vai aqui uma ideia para reflexão nas simulações que existem feitos nos debates não é porque hoje de manhã a contribuição que foi dada já ficou registrada aqui apenas para que a gente possa perseguir esse caminho de fortalecer a nossa mobilização mas nós temos brigado por recursos eu tenho brigado por orçamento nós conseguimos esse descontinenciamento superor aos outros ministérios e agora a briga é pelo menos recompor a lua e conseguimos 400 milhões adicionais para fazer o pagamento do satélite brasileiro então nós estamos trabalhando mas essa prática de congelamento de fundos é geral ninguém escolheu se esse tecnologia para congelar eles congelam todos devem continuar no ministério da ciência e tecnologia e havia um compromisso de isso retornar o levantamento muito recente vindo pela ANEP quando ele lê todos esses números mostra que a arrecadação do CTP realmente passou de 10 bilhões tem um passivo em torno de 2 bilhões e que se conseguíssemos o desejo tem que ser sempre grande o sonho acordar se conseguíssemos trazer hoje esses recursos pagaria os 2 bilhões de débito do FNDC e ainda teria cerca de uns 8 bilhões para investir também o CTP que levantou a questão dos fundos da área de saúde o Hernán fez um levantamento esses fundos hoje estão na ordem de 7 a 8 bilhões de reais ou seja resumindo se nós conseguíssemos uma varinha de condão e resgatasse isso o ministério hoje só desses fundos teria pouco mais de 15 bilhões que é muito maior do que todo o orçamento que ele tem então a questão aí o ministro colocou bem a questão política e o secretário é como fazer esse dinheiro se tornar realidade então esse é o potencial que nós temos em relação ao PIB é um projeto que algumas vezes nós já falamos aqui na academia e isso está sendo construído a última reunião que ocorreu com o Banco Mundial só para atualizar os senhores veio o vice-presidente do Banco Mundial o Brasil e toda a equipe dele nessa reunião foi colocado o projeto em si foi apresentado em detalhes a minha geral do projeto é ciência tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional o grande objetivo é expandir a capacidade de ciência e tecnologia de infraestrutura do país dentro dessa infraestrutura a inteligência é considerada também parte dessa infraestrutura se registra no documento de que a infraestrutura é boa mas é pequena para os desafios do país como o ministro colocou a lei de expandir consolidar e integrar essa infraestrutura inclusive com a parte privada a última negociação com o BID ficou fechado que o BID disponibilizará para o Brasil através de um empréstimo tipo CLIP ou seja que é feito um compromisso a longo prazo e um despenho de curto prazo compromisso a longo prazo 1 bilhão e 400 milhões de dólares em 5 anos compromisso de curto prazo se nós conseguíssemos resolver a questão no âmbito da COFIEX e dos ministérios ainda esse ano julho agosto poderíamos ser autorizados a utilizar 200 milhões de dólares ainda esse ano 400 do próximo ano 400 então isso iria compor os 1.4 o banco questionou o ministério se ele teria capacidade de entregar quanto ele teria capacidade de entregar realmente na ponta de recursos desse ano e não ficar fazendo caixa da discussão inicial de 300 milhões o banco acordou certamente nós teríamos condições de entregar esses 200 milhões desde quando já se tem os INCTs julgados não quer dizer que os INCTs só funcionará se for isso mas o que nós mostramos é que já tínhamos os INCTs julgados e o CTI tem uma série de projetos em carteira também julgados e que isso poderia colocar agora a situação é a COFIEX precisa autorizar no momento que a COFIEX autorizar o banco reconhece que o projeto está sendo construído e reconhece todos os gastos que foram feitos para o COFIEX aprovar é preciso que o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda digam que estão de acordo então esse já é o terceiro conjunto de Ministérios do Planejamento e Fazenda que estão de acordo e só para atualizar vocês na última reunião que tivemos eu o Ministro e o Secretário Elton com o vídeo o Ministro reafirmou a questão do vídeo e continuou discutindo conosco e ele já está providenciando uma agenda com os outros dois ministros para voltar a discutir então o que é que muda o que é que muda é que não é não impacta no superávit primário um bi-400 porque como eles é um tipo de empréstimo distinto eles chamam de clipe impactaria esse ano somente 200 milhões o que não é grande no próximo ano e os outros 400 esse compromisso iria andando então essa é a questão do Estado nesse momento a expectativa de recursos nossos é grande agora precisamos tornar isso em realidade e essa é a missão que o Ministro já abraçou obrigado meu nome é Avila Franco sou membro dessa casa e tive uma experiência a sua administração está pensando em enfrentar essa dificuldade nós temos instituições no interior da Amazônia com equipes fazendo um excelente trabalho que já demitiu 30% do seu pessoal então eu gostaria de trazer essa preocupação e se possível se pudesse nos dar algum alento em relação a essa dificuldade eu vou pegar agora três falas tá bom ministro o senhor responde em seguida então Gerson por favor Gerson Lima Silva sou estou diretor científico da Faperge sou membro aqui da ABC professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro minha questão vai ser bem focada eu acho que no que eu considero uma das grandes revoluções que teve o Ministério da Ciência e Tecnologia por trás que foi exatamente de tornar a pesquisa científica aumentar a amplitude para todo o Brasil através principalmente da parceria com os estados então especialmente nos últimos 16 anos houve um crescimento enorme não só como criação de novas fundações estaduais como ampliação descentralização então a descentralização não só ocorreu no Brasil mas ocorreu em estados como São Paulo Minas Gerais o próprio Rio então tem aqui não sei se o o prefeito Alexandre já foi mas quando o secretário ele e o atual secretário Gustavo Tutuca sempre foram principalmente no caso do Rio de Janeiro a Faperge teve um crescimento muito grande ao longo desses últimos 15 anos particularmente a partir de 2007 tendo garantido seus 2% dos recursos para 2% da arrecadação líquida para pesquisa então isso na verdade é uma maneira de duplicar o orçamento não só duplicar mas como estender então só para mencionar alguns programas o programa dos INCTs então parcerias importantes com o CNPq como o CNPq ou os INCTs o PRONEX com a FINEP com o Tecnova e muitas outras anteriores então e claro que é claro que no momento de crise a comunidade científica empreendedores empresários empresas de base tecnológica sentem uma certa ameaça então eu acho que a gente não pode perder principalmente com as ameaças de que de ocorrer desvinculações não só a nível federal como a nível dos estados então ministro gostei muito das suas palavras mas é importante que a gente tenha realmente especialmente os estados e a maioria dos estados estão em crise mas alguns estados como o estado do Rio é uma crise muito grande precisa ter realmente não deixar que essa pesquisa que tem sido tem dado uma resposta muito rápida só para mencionar no caso da da epidemia de zika que tem tido uma liderança importante não só o estado do Rio mas todo o país e lá em Pernambuco se não fosse realmente ter quadros importantes ainda provavelmente não estaríamos em dúvida se existe enfim em relação entre infecção pusica e microcefalia Obrigado Gerson Pinguelli para encerrar esse bloco de perguntas depois teremos a resposta do ministro e teremos mais um outro bloco eu gostaria de compartilhar com o otimismo que o ministro nos transmitiu e e a indicação de nomes que já estavam no ministério dando clareza que há uma continuidade da gestão e isso é muito importante porque eu vou voltar um pouco ao que colocou o Roberto Lente porque o problema não é o ministério isoladamente o problema é um governo eu fui contra completamente o impeachment porque não vi crime nenhum na atuação da presidente de cujo governo o senhor foi ministro mas o problema é que se configurou uma ruptura e o que colocou o Lente a questão do congelamento dos gastos públicos é uma indicação clara de uma orientação de governo voltada a manter um superávit supremário que o outro governo também já não é uma novidade mas a objetivo maior financeiro e com indícios de uma diminuição da prioridade do plano nacional de um projeto de Brasil um projeto de país que a ciência e tecnologia só tem sentido nessa visão essa visão de mundo que o Brasil procura conquistar determinadas posições etc ou que o Brasil vai a reboque dos norte-americanos vamos vender as nossas estatais vamos garantir o sistema financeiro congelar todos os orçamentos como por 20 anos como é que vamos fazer como é que isso tudo que foi dito aqui vai ser feito se vai ser congelado e congelado num nível baixo que é culpa do governo anterior porque a curva descendente que o Davido Ovici mostra não é do novo governo que tem três semanas mas a preocupação que eu tenho é o abandono disso e a nossa ciência e tecnologia perde o sentido eu acho que aí é um problema há um indício do novo governo da ruptura é a mudança do embaixador nos Estados Unidos imediata e instantânea uma das primeiras coisas que foi feita mudar o embaixador nos Estados Unidos tirando o embaixador Figueiredo que tinha uma tradição de atuação em defesa de certos princípios ele estava representando o Brasil por muito tempo na convenção do clima da ONU onde o Brasil se notabilizou por uma posição independente digamos e botando um outro embaixador mais sintonizado com os interesses norte-americanos e nós temos que disputar espaço a questão dos BRICS que era uma possibilidade de articulação do Brasil com países de grandes dimensões buscando um caminho de certa independência então o que me preocupa é essa ruptura como o senhor vai conseguir fazer a sua política do ministério dentro desses parâmetros nós vamos pedir dinheiro ao BID tendo dinheiro bloqueado em muito maior quantidade por uma política que parece que vai ser de mão de ferro porque congelar por 20 anos ainda que com um período interstício de 10 para um possível remanejamento o próprio presidente da república não terá a liberdade de utilização desses recursos porque a gente espera que o Brasil cresça a gente espera que o BIP cresça espera que a arrecadação cresça isso tudo para ser esquadro para um superávit primário que vai depois beneficiar 1% da população que tem rendimentos significativos nas aplicações financeiras e a ciência e tecnologia vai ter que seguir essa regra então eu me desculpe eu discordo do otimismo embora o ministro tenha transmitido realmente eu não vejo minha preocupação é com o governo com essa ruptura com essa posição de certas políticas que vão em contradição com tudo isso nós estamos numa grande contradição então é um problema de mudar Dilma para Temer porque o Temer era vice da Dilma são pessoas até que foram para o poder com o mesmo projeto eleitoral porque eles candidatavam se juntos o problema que está se mostrando é que está havendo uma ruptura grande em que a ambição de um projeto nacional que são o navio da marinha que está lá sem gasolina sem óleo bunker isso tudo nos deixa preocupados do abandono do projeto onde a ciência e tecnologia tem um papel senão vai ser uma ciência e tecnologia decorativa para ilustrar a elite nós queremos uma ciência e tecnologia para melhorar as condições do Brasil do povo brasileiro apesar dos avanços inegáveis do período Lula que melhorou a condição de vida de uma camada importante da população mas ainda assim a desigualdade nossa é enorme e eu espero que a ciência e tecnologia sirva um projeto nacional que está sendo sacrificado e isto é que é o grande problema não é as mudanças de pessoas etc é o sintoma o grande problema é o que se quer com isso há uma inteligência que eu nem sei bem onde é que está temo que esteja fora do Brasil comandando o espetáculo eu quero agradecer as três participações a primeira delas mostrando preocupação quanto ao custeio e a verdade é porque o custeio apesar de ser um um volume menor de recursos comparando-se com investimentos mas é o custeio precisa ter a sua garantia para que as instituições possam se preparar possam contratar e é uma questão bastante grave mas que será dada a prioridade as parcerias com os estados elas foram responsáveis por grande parte dos investimentos nos últimos anos e cabe ao governo federal ao garantir o seu investimento no estado incentivar o estado a colocar a parte do seu recurso jamais existiria o governo colocando isoladamente o recurso caberá a nós continuar aportando em parcerias com contrapartida porque essas contrapartidas quando você garante o recurso elas aparecem com isso você dobra o investimento isso quando a contrapartida é paritária a mais difícil de todas mas porém a mais fácil é a avaliação em relação à manifestação do professor Pingeli a mais difícil porque o professor Pingeli é muito bem preparado do ponto de vista de administrador público seu conhecimento sua história e sabe como poucos fazer uma análise do quadro brasileiro e o que fez hoje fez agora de uma maneira bastante resumida fez com muita profundidade e com muita verdade essa é a realidade do Brasil mesmo com uma crise política e com uma situação uma conjuntura da nossa economia que tem nos projetos que se apresentam a sinalização de momentos muito difíceis com escassez de recursos eu professor sou um otimista por natureza é difícil você assumir um projeto sem acreditar que vai dar certo e vai chegar ao fim do do túnel numa posição melhor o meu otimismo ele se dá muito pela difícil situação que passa o setor a comunidade dos recursos disponibilizados realmente eles foram além do bom senso a minha avaliação que estou agora com mais profundidade conhecendo a realidade nós tivemos uma diminuição em todo o país mas uma diminuição muito mais acentuada na nossa comunidade essa é a razão do meu otimismo eu acredito que não será difícil recuperarmos o patamar isso vai evidentemente ter que ser demonstrado para a equipe econômica que o nosso percentual de participação precisa aumentar eu acredito que não teremos muita dificuldade diante da qualidade das mobilizações da qualidade das instituições e aqui eu tive franqueza de falar do no desempenho em termos de parceria com os meios de comunicação bastante inadequado da comunidade eu acho que falta essa ferramenta no sentido de ter uma inteligência em termos de comunicação mais focada para que possamos avançar e já está disponibilizada a estrutura do ministério não podia ser diferente para que juntos a gente possa ter esse desempenho nada mais importante do que uma boa visita a um meio de comunicação com calma colocando exposições como a Luiz fez não hoje aqui que foi muito rápida mas na SBPC foi uma aula para mim no fundo ele foi muito generoso porque todos aqueles presentes já tinham aqueles números e eu não tinha e eu me senti bastante prestigiado e aprendi muito mas na hora que você vai a um grupo de comunicação e pede a paciência para que não os setoristas porque os setoristas conhecem mas nós temos que ganhar a confiança e o apoio dos meios dos setores da política dos setores da economia não é dos empresários de comunicação de todos e eu acho que esse papel eu vou poder ajudá-los muito para que a gente possa ter essa recuperação mas as suas palavras são incontestáveis mas o que me deixa animado é porque nós temos um espaço muito grande para crescer no percentual na participação então vamos aí para o próximo bloco de perguntas Alberto para você passar para lá meu nome é Alberto Passos Guimarães eu sou pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e dirijo o Instituto de Ciência Hoje eu queria mencionar aqui para o ministro um aspecto da gestão da ciência no Brasil que numa democracia a ciência para ser apoiada ela exige que a população compreenda a sua importância e se mobilize e faça no caso os investimentos que são necessários então eu queria que o ministro atentasse para a importância de que se faça um trabalho de divulgação do que a ciência já realiza e pode vir a realizar no Brasil isso os ministérios anteriores tem sido atuantes nesse sentido e dentro da sociedade existem várias publicações e sociedades a SBPC é uma pioneira é uma sociedade pioneira que tem destacado esses aspectos de um lado nós pesquisadores temos obrigações de prestar contas à sociedade do que realizamos porque fazemos na maioria das vezes com recursos públicos e de outro lado a sociedade para apoiar a ciência e para fazer com que cresça o estabelecimento científico e com que cresçam as inversões na ciência a sociedade precisa contribuir compreender e contribuir para e para poder contribuir para a ciência então eu eu pergunto se o ministro que recém mencionou o diálogo com a imprensa com a mídia sobre a ciência e tecnologia se o ministro está atento para a importância de se difundir o que a ciência brasileira realiza e dialogar com a comunidade mostrando a importância desse trabalho o qual exige o apoio da população e através de seus representantes no parlamento naturalmente para ser plenamente realizado obrigado obrigado Alberto Humberto esse é o último bloco o ministro vai ter que sair depois então nós vamos encerrar depois da terceira pergunta Boa tarde ministro boa tarde colegas boa tarde Luiz eu fiquei muito satisfeito em ouvir as palavras otimistas do ministro e é um momento que a gente precisa de otimismo eu sou professor da UFRJ e fui diretor do Inmetro de metrologia científica industrial durante 11 anos e estive lá como assessor outros dois anos então eu pensei muito em falar aqui sobre um instituto que não é afeto diretamente a sua área mas é fortemente afeto a questão de metrologia científica industrial e a questão de ciência tecnologia e inovação não preciso explicar para o senhor a importância da metrologia a importância da infraestrutura de qualidade para o desenvolvimento de um país para a competitividade da indústria nacional e para a inserção do Brasil no mercado globalizado o Inmetro é um instituto que desenvolve além de outras coisas muita atividade pesquisa desenvolvimento inovação e uma interação e interface muito grande com a indústria brasileira nos últimos anos recursos vultosos foram investidos em laboratórios de pesquisa desenvolvimento e inovação industrial para a competitividade da indústria esses recursos vieram de diversas fontes da FINEP do CNPq do próprio Inmetro o Inmetro constituía um programa de bolsas extremamente importante formou recursos humanos talvez alguns milhares mais uns poucos mil cientistas estão no país e esses recursos foram montados em laboratórios extremamente sofisticados provavelmente no Inmetro a gente tem hoje o laboratório de microscopia eletrônica mais sofisticado do hemisfério sul nesse sentido a ABC e a SBPC se manifestaram com uma carta ao ministro da indústria e comércio mostrando a preocupação com o que está acontecendo no Inmetro os laboratórios estão absolutamente abandonados a questão da pesquisa e desenvolvimento é colocada de uma forma secundária por quê? porque realmente faltam recursos e pesquisa e investimento é visto atualmente como algo que não gera recursos imediatamente quer dizer não é visto não é visto como um investimento a longo prazo mas como a necessidade de gerar recursos então 450 bolsistas foram simplesmente dispensados 450 projetos de pesquisa e desenvolvimento todos com focos na aplicação metrológica e aplicação industrial foram descontinuados então eu estou trazendo isso para o senhor porque eu acho extremamente importante que o senhor tome conhecimento disso e gostaria de ouvir como é que a sua área pode digamos pelo menos levar essa preocupação e tentar resolver essa preocupação porque sem uma metrologia forte sem uma infraestrutura de qualidade a possibilidade do país se inserir no mercado global é muito pequena e nós podemos colapsar muito obrigado obrigado Roberto Watanabe Edson Watanabe sou diretor da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro rapidamente dizer que eu apoio toda a COP e acho que todo mundo que eu conversei as posições do professor Luiz Davidovich do nosso reitor com relação a preocupação com essa fusão mas eu acho que isso já foi falado e eu queria só complementar ali o que o professor Pinguelli falou que é realmente uma preocupação que eu tenho com relação ao futuro e é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes que passei o artigo para o Prata um tempo atrás que é o problema da confiança em 2008 eu achei um artigo que saiu na Scientific America que tinha um título que era Neurobiologia da Confiança eu sou engenheiro eletrônico foi isso não é comigo passei batido não li passados os meses eu folheando eu vi que o autor era um economista eu falei como é que pode um economista escrever sobre Neurobiologia eu fui ler achei muito interessante o artigo a parte técnica dele muito interessante mas ele contou a história de por que ele passou a trabalhar com Neurobiologia da Confiança ele fez um trabalho com os economistas do Banco Mundial e chegou a conclusão que alguns países tem vocação para crescer porque as pessoas confiam uma nas outras ele simplesmente fez uma pergunta você confia no outro mandou mundo afora juntou deu Noruega na ponta Finlândia outros países depois vem Japão Austrália vai caindo Argentina está lá com uns 15% Uganda tem cerca de 6% é o penúltimo o último com cerca de 2% é o Brasil isso é triste mas aí ele comenta esses países daqui tem vocação para crescer porque fazem projetos de longo prazo esses da direita não conseguem fazer projetos de longo prazo educação saúde pesquisa etc isso eu sinto que sei lá meus 30 e tantos anos de carreira volta e meia a gente está fazendo uma reunião para ver como é que vai ficar a pesquisa no país então toda hora a gente está tendo um tranco e o único projeto de longo prazo que apareceu esses dias foi esse que o professor Pingeli falou de congelar as despesas por 20 anos que seja 10 será que esse é o único projeto de longo prazo que a gente consegue fazer congelar isso é preocupante ainda mais porque recentemente eu vi uma notícia de que o judiciário brasileiro nosso já está gastando 1.9% do PIB é mais triste ainda eu não quero uma resposta mas acho que vale a pena refletir obrigado da TANAB ministro alô alô bom rapidamente o que nas últimas três manifestações uma questão específica foi a questão do Inmetro evidente que terá toda a nossa preocupação em estar atento em apoiar com as limitações institucionais por ser vinculado não diretamente mas é evidente que nos preocupa muito uma organização que tem responsabilidades tão importantes está numa situação tão difícil quase de penura conforme o relato aqui quanto ao conhecimento de projetos a sua importância a importância de planejamento de curto de médio e longo prazo as observações agora do TANAB de que é preocupante você ver o poder judiciário gastar investir o poder público quase o dobro do que a ciência e tecnologia é porque algo está errado evidentemente compartilho com suas preocupações mostra o quanto é importante uma reforma administrativa uma reforma tributária uma rediscussão das prioridades do Brasil e mais uma vez manifestar meu compromisso de estar junto com a comunidade científica para repor os patamares no passado não muito distante de investimentos não faz muito tempo o professor Pingeli lembrou aqui ainda no governo Lula eram patamares muito mais elevados do que aqueles que nós vivemos independente da conjuntura econômica portanto de uma maneira resumida ao agradecer vocês três agradeço a todos mas existe um lugar comum aqui nas preocupações que é a falta de recursos existe um outro lugar comum que é a preocupação quanto a fusão existe uma certeza de que a reforma administrativa ela é muito importante para o país numa reforma administrativa e isso de manhã nós discutimos tem diversas áreas podem ser incorporadas no nosso ministério lembramos aí o Ministério da Indústria e Comércio com as suas áreas de pesquisa o Ministério da Agricultura enfim algo que não será discutido numa reunião que não tenha único objetivo unicamente esse objetivo então eu estarei participando desse debate como protagonista ou não lutando para que a gente tenha condições de ter instituições no Brasil sejam públicas sejam privadas mas que possam ter mais objetividade nas privadas com as parcerias com o Poder Público evidentemente e nas isoladas com recursos públicos mais eficiência mais transparência e que possam em especial os projetos de excelência contar cada vez mais com mais recursos públicos que no fundo são recursos de todos os brasileiros e agradeço agradeço o convite agradeço a oportunidade de estar aqui almoçando com vocês conversando com vocês nessa tarde Luiz sempre que achar adequado me convite estarei sempre aqui pronto para para debater para conversar para recebê-los seja aqui no Rio de Janeiro seja aqui porque não há gestão que não entenda a importância da entidade para o êxito dela então eu deixo aqui meus agradecimentos compartilho com a nossa equipe aqui a certeza de que essa parceria para o êxito da gestão é muito importante obrigado a todos eu quero então para finalizar a sessão eu quero agradecer muito ao ministro a sua presença aqui a sua disposição para o diálogo que eu já conhecia de outras reuniões que tivemos na SBPC no congresso ontem seu realmente esforço para entender as necessidades da área e seu otimismo certo e é importante entender também que esse público que está aqui ministro ele gosta de trabalhar além dessa posição de retranca eu mencionei isso na SBPC nós aqui estamos numa posição de retranca nós queremos usando uma metáfora futebolística nós queremos aquilo que já tivemos queremos recursos que já tivemos veja aquele pico lá em 2010 queremos o ministério que já tivemos queremos projetos que já tivemos em 2010 teve a quarta conferência nacional lá cheia de projetos para o país e eu entendo perfeitamente os colegas quando estranho que o projeto de longo prazo que aparece agora é de cortes é de tetos de despesas nós queremos um projeto arrojado nós não queremos ficar na retranca nós queremos partir para o ataque como no ataque estão a China os Estados Unidos a União Europeia a Índia África do Sul todos eles estão partindo para o ataque não estão na retranca e nós estamos aqui tentando defender o que já tivemos então contamos realmente com seu apoio nesse sentido acho que vai ser uma luta difícil pelas condições de contorno que estão aí enunciadas mas é uma questão importantíssima para o Brasil para o futuro do país para o futuro dos jovens que estão aí que vão formar que vão ser os cientistas de amanhã então agradeço a sua presença agradeço ao público a presença um agradecimento especial aos colegas da academia que estão no governo o Álvaro Prata o Jailson o Vanderlei de Souza o Hernan que já saiu se teve que pegar o avião e que ajudam a gente ter confiança que o senhor tem uma equipe boa para tentar primeiro conseguir uma boa retranca e depois avançar para o ataque porque esse ataque precisa ser feito então obrigado Vanderlan também pela presença representando a SVPC obrigado a todos vocês e esse realmente espero que seja o primeiro diálogo na academia de uma série uma série em que nós vamos aprofundar as questões relevantes para a política de ciência e tecnologia e inovação no Brasil muito obrigado